Voltando depois dos comerciais, oi Milena, fala Giva, deixa eu chamar o Taiguara aqui. Voltamos? Olá, voltamos. Voltamos, deixa a galera entrar aí, Taiguara 26, vamos ver se todo mundo volta. Deixa a galera entrar aí. Olha, deixa eu ver se dá para mostrar aqui a coleção que eu falei. Chegou o que? Chegou hoje o último da coleção do Professor Olavo aqui para mim. Cartas de um terraque. Qual é que você está mostrando aí? Essa coleção aqui em branco, está vendo aqui? Olha o calhamaço desse livro. Esse livro é dessa grossura aqui. São quatro. Ele foi organizado pelo Humberto Eco com todas as facetas possíveis de um homem medieval. Como é que um homem medieval entende o mundo? Sim. Então está tudo ali. Humberto Eco, ele pega uma época, digamos, o ano, sei lá, 1348, o ano que começa lá a Peste Negra. Ele pega aquilo ali e ele vai destrinchar a economia, a religiosidade da época, a filosofia, quem é que estava falando naquela época, a parte política, quem é que estava governando e tudo mais. Então, quando você tem essa visão do que outros homens pensaram em outras épocas, você tem um referencial, um conjunto de referenciais melhores do que você simplesmente ter a sua época na cabeça. O que você está querendo dizer, o que você está dizendo aí é que o homem precisa de um repertório de possibilidades, de narrativas, certo? Porque se ele não tivesse repertório de narrativas, de possibilidades, ele não consegue se impor diante de uma nova narrativa que se apresenta para ele e que aparece como uma única face da coisa. Ele não tem capacidade de decidir. que eu fiz para o Instituto Borborema, a live sobre estudo. E eu estava dizendo exatamente isso para a galera. Eu estava dizendo, olha, se você não tem proteína mental, que é aquilo que vai favorecer a sua musculatura, a sua musculatura de inteligência, se você não tem isso aí, então você não vai poder movimentar nada, você não vai poder tomar decisão sobre nada, sobre nenhum. Você é raquítico. Você travou? Porque a sua... Voltou agora. Voltou. Travou aí? Voltou? Então, a sua mente, ela é raquítica. Ela está sofrendo de inanição. Se ela sofre de fome, se você não alimenta ela, você não tem musculatura. Não tendo musculatura, você não levanta peso nenhum. Não consegue fazer com que... Com que você transite no meio de várias ideias e de várias narrativas sem cair em alguma delas. Perfeito. A sua única fidelidade deve ser a verdade. Somente a verdade. Perfeito. Não tem outra... Você não deve ser fiel a um sistema filosófico, a uma ideia. Não. Você é fiel a uma verdade. É a verdade que você é fiel. E o que é a verdade? A verdade é uma pessoa. A verdade é o verbo encarnado. A verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o nosso pensamento deve tender a Ele. Todo o nosso pensamento deve encontrá-lo. Se direciona a Ele. Você não estuda. Você não estuda nada. Você não lê nada. Você não estuda filosofia, não estuda teologia, não estuda história. Você não lê uma biografia desse tamanho pensando em encontrar um método filosófico que vai resolver os seus problemas. Não. Você lê as coisas buscando a verdade. E a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade é uma pessoa. Ela não é um sistema. Ela não é um sistema. Perfeito. O Casarraio comentou aí. E as narrativas, as poéticas, que sobreviveram aos séculos, com certeza têm alguma substância, alguma verdade, ou não teriam resistido a tanto tempo. Por isso, ao lê-nos grandes do passado, reconhecemos. De fato. Exato. Exato. Olha, você pega aqui, por exemplo, o que o Metamorfoses liou o vídeo, tá? Você pega isso aqui, aí você vai ver o vídeo falando sobre toda a maneira como se conseguia conceber a existência do mundo na mentalidade clássica. Sim. O mundo não era uma brincadeirinha de criança. Não. Aqui você vai ver como é que você concebe toda uma cosmovisão diferente da sua. Você vai pegar isso aqui, dicionário de símbolos. Dicionário de símbolos Jean Chevalier. Olha a grossura desse negócio. Isso aqui é só comentando como é que os símbolos, os diversos símbolos, eles eram, eles são concebidos em diversas épocas, nas mais variadas épocas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma codorna e vai se explicar dentro desse dicionário de símbolo o que é a codorna dentro de várias épocas. O que é isso? Dentro de várias épocas, dentro de vários pensamentos, várias culturas. O que é isso? Isso é cosmovisão. Isso é você abrir a sua mente para outras coisas. De repente, você vai estar olhando para uma codorna e vai... Isso aí é uma codorna para mim, eu como uma codorna, mas em outra época ela talvez foi pensada dessa forma ou ela representava sobre isso. Aí o que é que acontece? Aí acontece uma mágica. Você começa a ter referenciais para expor a verdade aos outros. Então, você pode pegar o seu filho, você está aí com o Benício, vai caminhar, passear, etc. Você vê ali um pássaro e aí você diz, olha filho, esse pássaro aqui numa época antiga, há muito tempo atrás, ele fez isso, isso e isso. Por que ele fez isso? E ele vai olhar para mim, aquele pássaro ali fez isso, isso e tal coisa? Fez. Por quê? Por causa disso, de tal e tal e tal. Então, você começa a dar uma moral, você começa a dar uma roupagem ao fato transitório da vida. Quando você faz isso, aí você é um homem culto. Aí você é um homem culto. Porque você pega uma coisa qualquer, uma coisa qualquer, um fato transitório da vida humana, uma gota de água que cai do céu, um pássaro que voa, uma onda que bate numa rocha, você pega aquilo ali e você dá uma roupagem diversa e expande o seu horizonte de consciência para algo além daquela visão meramente imediata. O que é isso aí? Isso é realizar o que Santo Agostinho dizia, de interrogar a criação para poder chegar ao conhecimento de Deus. Perfeito. Você quer saber o que é Deus? Você interroga a criação. Você olha para as árvores, você olha para os mares, você olha para as ondas e aí você começa a perceber que uma coisa e outra dá testemunho de alguma verdade divina. Exatamente. Eu moro aqui, eu tenho a visão aqui do farol do Cabo Branco. O farol do Cabo Branco, para quem não sabe, ele já foi, hoje não é mais, já descobriram o outro, mas é aqui do lado também, o ponto mais oriental das Américas, quer dizer, onde o sol nasce primeiro. Eu aqui tenho, o sol aqui me acorda antes de todo mundo, só não me acorda porque eu tenho problema de sono. Mas eu tenho problema de sono, então ele não me acorda antes das outras pessoas. Mas o sol aqui nasce primeiro do que em qualquer outro lugar. Então, eu consigo ver daqui da varanda de casa, o farol do Cabo Branco, que é o ponto mais oriental das Américas. Eu olho para aquilo ali e eu consigo ter uma imagem da beleza, da glória e da força divina. Perfeito. Eu vejo o mar destruindo a falésia de Cabo Branco, a falésia está sendo destruída, ela está sendo erodida pelo quê? Pela força do mar. E ao mesmo tempo, eu tenho uma visão ali de algo que resiste, mas de algo que também pela sua persistência consegue destruir um grande obstáculo. Então, aquilo começa a ser uma lição dentro do meu imaginário. Quando eu sou capaz de fazer essas relações, quando eu sou capaz de interrogar a criação e a partir da criação chegar a um conhecimento de uma verdade, então eu sou um homem culto. Então, eu sou um homem que consegue interpretar os símbolos. É isso que é a cultura. eu acho que você acabou de resumir aí aquela carta de São João Paulo II do Esplendor da Verdade, lembra? Eu estou com ela aqui, a Berta estava lendo ela aqui há um tempo atrás. O Esplendor da Verdade brilha em todas as obras do Criador. Então, assim, eu não esqueço dessa frase. Eu acho que essa carta foi você que me sugeriu também para ler. Tenho quase certeza. Ou seja, eu sugeri, eu sugeri. Você me sugeriu. Tudo que você usa de bom aí foi eu que sugeri. O Esplendor da Verdade, a obra do Carvalho. Você imagina a dívida que eu tenho com você, né? Olha só. Vou cobrar aí, tem que pagar aí. Toda essa questão que você está falando de expandir o horizonte de consciência, tem uma... O Casaré perguntou qual o nome da carta. O nome da carta é O Esplendor da Verdade, Veritatis Esplendor. Veritatis Esplendor. Vou escrever aqui. E você comentou o das igrejas. É uma encíclica, sim. É uma encíclica. É uma carta encíclica. Você comentou o das igrejas. O professor Olavo tem um artigo dentre centenas e centenas de artigos dele. Ele diz que nós brasileiros nós padecemos de um outro problema dentre tantos problemas, que é não comparar. a gente não se compara com outras culturas porque a gente quer ser original. A gente quer ser original por isso que a gente não se compara. E quando você estava falando das igrejas, aí mora um dos nossos problemas. Porque a gente, de tanto querer ser original, então não, a nossa arquitetura, as nossas construções, a gente precisa ser original. A gente não precisa copiar a Europa. E aí, deu no que deu. A gente tem um termo que eu brinquei com os amigos meus. Eu falei, a gente tem uma galponização das igrejas. Então, aquilo que você estava falando, a gente não tem mais uma igreja verticalizada, que aponta para o céu, mas uma igreja somente horizontalizada, em que o sentido não está mais, o centro não é mais Cristo, mas é a comunidade. Então, o templo precisa ter utilidade. É simplesmente um espaço para congregar. Por que isso? Porque a gente, as pessoas que constroem as igrejas hoje, não tem um horizonte de consciência alargado para comparar e pensar, poxa, o que é uma expressão de um templo realmente? O que é um templo? E aí, quando a gente começa, quando você faz um repertório de imagens, aquilo que o professor Olavo pede, você precisa ter um repertório de imagens, esse repertório de imagens vai alargar o teu horizonte de consciência e aí sim, você chega à conclusão, poxa, o que é um templo? O que é uma boa literatura? O que é um bom filme? O que é uma boa fotografia? O que é uma boa live? Exatamente. Exatamente. Olha só. Por isso que isolamento horizontal é ruim, está vendo? Alguém falou aí de... Achou engraçado o seu termo, galponização. Olha isso aqui. Eu tenho um livraço aqui. Olha o tamanho do livro. Catedrais e igrejas da Europa. Eu conheço essa igreja aí, tenho quase certeza. Pois é. Veja só. Para você ter uma ideia do que é galponização, você precisa ver isso aqui. Você precisa ver isso aqui. isso é a catedral de... Isso é a catedral de Florença. Você esteve lá, não foi? Eu estive lá, só não entrei. Estava fechada no dia, não deu para entrar, não. Mas veja só, isso aqui é a catedral de Florença. Olha esses arcos ogivais. Olha que coisa maravilhosa. Olha a pintura que tem lá na catedral de Florença. Olha isso que tem na cúpula da catedral de Florença. É fenomenal. Olha só. Isso é... Então, por que que eu tenho um livro desse? Por que que eu tenho um livro desse? Esse livro aqui foi caríssimo, mas isso é um tesouro, isso é uma coisa que eu vou deixar para os meus filhos. Eu tenho um livro desse aqui relacionado às igrejas da Europa e tem o outro lá em cima relacionado às igrejas do Brasil, às igrejas barrocas e coloniais do Brasil. Aí eu tive que te colocar também, é uma fotografia minha, né? Aí eu tive que fazer isso aí também. Isso aí é o quê? É uma igreja barroca, lá em... Agora na Alemanha que eu fui fotografar. Igreja barroca. Isso é a cúpula da igreja. É a igreja de São Pedro. Pois é, você perceba. Deixa essa imagem aí por um instante. Coloca lá de novo. É mais bonito que a tua cara. Com certeza, né, meu amigo? Não, mas veja só. Por que é importante você olhar para uma coisa dessa? Percebe a perfeição que existe numa imagem como essa. Você tem um quadrado que são os quatro lados, os seus quatro lados, mas que não é um quadrado formado por linhas retas. ele tem uma leveza nas suas laterais. Essa leveza, ela acompanha a circunferência interna. Uma circunferência que, através de oito braços, se dirige a um centro. Se você parar para olhar para uma cúpula dessa, você consegue ter uma visão do que é Deus na eternidade. Deus é esse centro aí. Perceba que todos os oito braços que vêm da circunferência, eles têm a mesma distância até o centro. Isso é Deus diante da história. Deus está na eternidade e nós estamos circulando a circunferência. Deus é esse centro do qual todos os lados convergem a mesma direção. É por isso que o tempo não engloba Deus. O tempo está circulando ao redor mais Deus e está lá na eternidade. Uma coisa como essa era concebida para que as pessoas pudessem ter noção de uma cosmovisão. As pessoas conseguiam olhar para isso aí e imediatamente elas tinham uma noção da realidade cristã por trás de uma arquitetura como essa. Exatamente. Agora, veja, dá para você fazer isso olhando para uma garagem? Para um galpão? Não. Não dá, né, meu amigo? Dá para você fazer isso olhando para uma indústria, uma indústria, um anfiteatro? Não dá. Simplesmente não dá. Isso aí você só consegue fazer com a arte necessita de uma cosmovisão para existir. O Roger Scruton falava isso no livro dele da beleza. A arte, ela precisa de uma cosmovisão religiosa para existir. Essa imagem aí comprova isso. Essa aí é a cosmovisão de Deus na eternidade e o homem no tempo. Nós estamos na circunferência, nós estamos nas laterais. Tudo que nós façamos dista da mesma forma em relação a Deus que está no centro. Em relação a Deus que permanece imóvel. nós podemos circular ao redor, mas Deus permanece no centro dando origem e irradiando sua luz para todos os que estão ao longo da história. Uma cúpula que nos revela uma cosmovisão. Ela nos revela toda uma interpretação da realidade. Que, na verdade, é a cosmovisão que você está falando, que é a visão de mundo. E aí, providencialmente, hoje, faz exatamente um ano do incêndio dessa catedral aqui. Ah, meu Deus, que coisa. Que eu tive o prazer de fotografar. Eu disse prazer de ver incendiar, né? A distância. E aí, eu queria que você concluísse aí o teu raciocínio por causa do gótico, né? Porque a gente estava lá, a gente estava no barroco e a gente veio para uma outra cosmovisão, outra visão de mundo que é o gótico. Isso. O principal do gótico, se todo mundo for observar essa igreja, isso aí é a Notre-Dame, né? Lá de Paris, que, infelizmente, incendiada de forma ainda misteriosa, não é? Ainda misteriosa, eu até hoje não me convenço muito de que isso foi um acidente, não é? Vamos lá, um dia a gente sabe, não é? Um dia a gente sabe. O principal do gótico é perceber o seguinte, você tem como que nervuras nas colunas e nas paredes de uma igreja gótica, né? As ogivas, as formas ogivais do gótico, eles apontam para o alto. Então, eles não encerram você dentro de um, vamos dizer, do seu universo. elas apontam e querem apontar para um universo além. Mais do que isso, elas querem mostrar que tudo que há de real nesse mundo deve tender a uma realidade mais alta. Então, é por isso que nós temos essa forma que se faz em ogiva. Aí, você percebe que existem as nervuras. Essas nervuras são o quê? Essas nervuras são como as veias do sangue de um corpo. Uma igreja, uma catedral gótica, ela é baseada no corpo de Cristo. É por isso que ela tem a forma de cruz. Inclusive, as proporções das principais catedrais góticas, elas são as proporções de um corpo em crucificação. Então, isso aí já foi comprovado. Inclusive, o altar das igrejas na catedral gótica, ele está um pouco deslocado para a esquerda, no centro da catedral. Precisamente onde se encontra o coração. Toda a arquitetura era feita para representar um corpo, mostrando que a igreja era o corpo de Cristo. As nervuras que você consegue ver nas paredes são nervuras de veias de sangue, artérias e veias que elevam ao alto. Então, qual é o sentido de uma catedral gótica? Ela está eternamente fincada no chão. Notre Dame é uma prova disso. Teve um incêndio e não caiu. Ela está eternamente fincada no chão, em rocha firme. Ela é a casa construída sobre a rocha e não sobre a areia, mas ela aponta para o alto. E no meio, no meio de toda essa direção ao alto, de olhar para cima que uma catedral gótica nos impulsiona, existe a iluminação e os vitrais. Isso quer dizer o quê? Nós não só olhamos para cima, mas nós não estamos sozinhos quando olhamos para cima, porque Deus nos envia a sua graça para nos ajudar. Isso é a teologia católica de que a graça não anula a natureza, mas a complementa. A natureza coopera com a graça. A natureza somos nós, as paredes aí. Nós tendemos a olhar para o alto. Quando nós fazemos isso, Deus envia a sua graça para nos ajudar a olhar para o alto também, que é justamente a luz e as iluminações, os vitrais e tudo mais que a catedral gótica ela trazia como recurso para demonstrar essa verdade. Então você tem uma arquitetura que fala de uma verdade. Isso não é possível em outros momentos, em outros lugares. Inclusive, você estava falando que o templo é o próprio corpo de Cristo, o próprio Cristo fez essa associação no Evangelho quando ele destruiria o templo e depois ele reconstruiria em três dias. Então ele se associa a um templo também. Exatamente. Essa perspectiva do templo ser o próprio corpo de Cristo, ela se perdeu. Então, não é mais o corpo de Cristo, é o lugar de se congregar. Exato, exato. Hoje é só a comunidade. Só a comunidade. onde você faz a reunião de amigos. Você não está lá sendo membro do corpo de Cristo. Não, você não está lá mais para isso. Você está para se reunir, para se confraternizar, etc. Então, realmente, para isso aí você precisa de um salão. Você não precisa de uma igreja, não, nesse sentido. O que eu acho interessante no gótico, eu já tive a oportunidade de fotografar vários tipos de arquitetura diferentes, porque são linguagens diferentes. E o que é interessante num templo gótico é que você, primeiro, você entra, você observa o todo, depois você para e você começa de fato a rezar. Porque você não tem muita coisa para você ficar observando num templo gótico, porque você só tem, você é uma estrutura única, então você não tem, você tem as nervuras como você estava falando aí, como está a imagem, mas chega um tempo em que simplesmente você é tomado por uma introspecção no gótico. Você entra naquele mundo. Exato, ela não é extremamente iluminada para você ficar observando cada ponto, cada coisinha, não. Você é inundado, inundado por uma, de fato, por uma espiritualidade, você fica introspectivo ali em oração. é simplesmente fenomenal, é um negócio, é surreal, né? Agora veja o que é isso aí. Isso aí é você ascender de um símbolo que é também um símbolo poético, um símbolo artístico para uma verdade além do símbolo. Então você consegue pegar aquele símbolo artístico, poético, belo, e você transcende a ele, o significado está nele, mas você vai aprofundando a sua compreensão em camadas até chegar na verdade que ele quis expressar. E aí, naquilo que é o tema da nossa live que são os quatro discursos, quando a gente vai para o barroco, o barroco, ele tende a ser mais incisivo porque ele é o alçamento à complexidade do homem ao céu. Certo? Então vamos lá. Se a gente pega o gótico, o gótico, ele já apresenta as imagens mais elevadas. Elas são mais compridas. Quando você vai para o barroco, você consegue ver inclusive as veias nas mãos. Então é uma imagem mais terrena, mais carnal. Por mais que ela seja mais carnal, você percebe que eles estão num movimento de ascensão. É só você observar qualquer imagem barroca, você percebe que por mais que ela seja extremamente carnal, porque você vê as veias, você vê os músculos, mas ela está numa posição de elevação. Então é como se ele quisesse dizer para você, nós somos carne, aquilo que você estava dizendo, a graça não anula a natureza, mas a graça está justamente impulsionando a carne, impulsionando a natureza. É fenomenal, são linguagens, ele tende a ser mais incisivo o barroco, diferentemente mais do gótico, que ele já é mais elevado. Alguém comentou o Olavo diz que é mais espiritualidade cristã na arquitetura das catedrais góticas do que em todas as pregações religiosas, católicas ou protestantes. Perfeito. Thay, você quer fazer mais algum comentário aí para a gente encerrar? não, eu acho que isso, acho que a gente na verdade fez uma coisa bem interessante aqui, a gente começou falando da história de Aristóteles, da história dos discursos, chegamos à teoria dos quatro discursos, fomos para a filosofia de Olavo, depois a gente viu como é que utilizavam a biografia para aprender a cuidar da própria vida, depois a gente foi para os símbolos na educação da infância, a gente passou a analisar a arquitetura de igrejas a partir de imagens autorais. Isso porque a gente foi para a expansão do horizonte de conhecimento, do horizonte de consciência para que você tenha condições de comparar a coisa e alargar a tua consciência. Perfeito, meu amigo. A live foi um exercício daquilo que ela se propôs a explicar. Verdade. A gente quis explicar a teoria dos quatro discursos e fizemos um exercício dela ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, está vendo aí? Perfeito, perfeito. Inclusive, antes que a gente encerre, teve algum momento aí que você comentou dessa percepção de observar a natureza, porque a natureza ela fala, que a gente até citou a encíclica. Amanhã, eu não comentei contigo, amanhã a gente vai receber aqui no meu Instagram o professor Marcos Monteiro e a gente vai falar sobre simbolismo astrológico. É um negócio fenomenal, porque já que a gente está falando de catedral gótica, a catedral gótica tem muita simbologia astrológica na arquitetura. Mas enfim, meu amigo, eu vou te agradecer. Vai ser de que horas? Às 21 horas, eu acho que a melhor pessoa para falar sobre simbolismo astrológico é o professor Marcos Monteiro. Melhor cara para falar. Beleza. Então é isso aí, Às 21 horas, vocês têm um momento marcado aí no Instagram do Arlen para assistir e aprender sobre simbolismo astrológico. Às 22 horas, eu farei uma outra live, então nós não estamos concorrendo. Vai ser com a Inês, a Inês, a filha do professor Alvaro. A gente vai fazer uma live amanhã às 10 horas da noite. Então vocês terminam uma e já vão para a outra. Vai para o YouTube sim, tá? Meu amigo, eu vou te agradecer pela sua disponibilidade, você é um amigão, um irmão do coração, tá? Eu vou te cobrar para a gente fazer mais lives dessas, eu ficaria aqui duas, três horas te ouvindo, você sabe disso. Eu acho que o pessoal gostou para caramba. E aquele convite que você sempre faz, printem a live aí. Quem gostou deu um print, quem gostou deu um print. Bota aí tua cara aí, pô, para o pessoal dar print. Vou tentar, vou tentar. aqui. Então o print ficou menos bonito agora, mas não tem problema. Então quem gostou deu um print aí. E o pessoal que está vindo do meu Instagram e acompanhando aqui a live, sigam o Harley. O Harley tem um trabalho excepcional de fotografia. Ele é o melhor fotógrafo que eu conheço. E não é porque ele faz um trabalho excepcional. E eu não digo isso porque só por conhecê-lo e ser amigo dele há muito tempo, mas eu comprei já fotos dele. Então eu consumo o trabalho dele também. O trabalho dele é maravilhoso. E quando ele fala de beleza e de arte, ele sabe o que ele está dizendo. Ele já fez trabalhos muito bons, fotografando igrejas e tudo mais. Tem um trabalho excelente para a educação de crianças que são os flashcards que eu também já comprei para quando eu tiver mesmo sem ter criança ainda. É, já está tudo guardadinho aqui para quando tiver meu filho utilizar os flashcards. Os flashcards são de são imagens obras de arte e também de animais. Tem de animais também. Tem de animais que você selecionou para educar os seus filhos. Então é uma coisa que você usa para você mesmo. Exato. E disponibilizou para os outros. E tem um set de indicações boas, né? O pessoal que curte homeschooling indica muito na internet o teu trabalho. Então é isso, pessoal. Vocês deem uma olhada aí no trabalho dele, no Instagram dele. É uma coisa excelente de se ver. E deem um print aí na nossa live. Marquem os dois perfis. Show! E espero que a gente possa fazer outro assim. em breve. Farem. Nós não temos muita frescura para nos contactarmos e podermos fazer mais lives. Com certeza. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você, para a tua esposa aí, tá? Se Deus quiser, a gente vai se ver mais vezes aqui no Instagram para a gente fazer outras lives, tá bom? Com certeza. Com certeza. Dá um beijo aí nos meninos. Em Benício, em Mariana. Doido para conhecer Mariana. Mas enfim, a gente vai se encontrar em breve. Manda um abraço só para a Samila. Tá bom, então. Um abraço, fica com Deus. Um abração, fica com Deus. Printem aí, pessoal. Marquem a gente e depois eu vou levar esses dois vídeos lá para o YouTube também. Show! Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço, fiquem com Deus. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.